Chapuri é uma cidade de grandes acontecimentos. Há 100 anos, Plácido de Castro iniciou aqui o levante que terminou com a anexação das terras pretendidas pela Bolívia ao território brasileiro. O município, criado em 1913, viveu a prosperidade da borracha. Nas duas primeiras décadas do século XX, ostentou riqueza. E filhos da terra, como o jornalista Armando Nogueira, a novelista Glória Pérez e o médico Adib Jateni, entre outros, saíram dos colégios locais para brilhar no cenário nacional. A partir de 1975, Chapuri sofreu violência com a venda dos seringais para os fazendeiros. Chico Mendes foi morto em 1988 por defender a floresta, mas tornou Chapuri mundialmente famosa. A cidade e o município crescem hoje inspirados em suas ideias. História e tradição são resgatadas. E nas ruas, praças, prédios, estradas e florestas, o povo se manifesta esperançoso e alegre. Uma vida atraente que se harmoniza com a natureza está prosperando em Chapuri.